Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Neste vídeo, nós vamos falar sobre diabetes infantil juvenil. Vamos lá? Olha, coisas que você precisa saber sobre diabetes na infância. Você sabia que tem crianças que são portadoras de diabetes? Pois é. Professora, mas como se fala corretamente? Eu ouço por aí a diabetes, o diabetes, o diabetes. Todas as formas estão corretas. Pode falar com tranquilidade, com segurança, que você vai estar correto. Tá certo? Não tem problema nenhum. Tudo certinho. Tá, professora. Agora eu aprendi qual o artigo que a gente usa na palavra diabetes, se é o, a, os, as, todos eles. Mas quais são as causas do diabetes? Pois é. As causas da diabetes podem ser diversas. Por exemplo, no tipo 1 há uma propensão genética. O que é isso, professora? A mãe, que é portadora de diabetes, ao estar gestante, pode passar a doença para o feto para o seu bebezinho. Isso pode acontecer. Sempre acontece, professora? Não é o caso. Pode acontecer. Outra causa, professora? Tipo 1, a mãe pode passar. E a outra? Os maiores causadores das diabetes são os maus hábitos e nenhuma prática de exercício físico. Ou seja, você não faz exercício físico, não participa das aulas de educação física, tem maus hábitos alimentares, né? Ingere muito sódio, ingere muito açúcar, ingere muita gordura, grandes problemas. Isso é a causa, né? A grande causa do diabetes em crianças e adolescentes, né? O diabetes, pessoal, se caracteriza pela deficiência de produção e ou ação da insulina. Como assim, professora? Ó, nós temos aqui o pâncreas, que é esse amarelinho aqui. O pâncreas, ele é responsável por produzir insulina. Essa insulina vai combater a gordura, os açúcares, os carboidratos excessivos no nosso corpo. Pois é. Quando o pâncreas não consegue produzir essa insulina, nós temos o problema do diabetes aí, tá? Então, é falta de insulina no corpo e quando acontece do pâncreas produzir insulina, a insulina é insuficiente, não é capaz de fazer o seu servicinho, tá? E aqui fica entre o baço e o intestino delgado, tá certo? Para descobrir se tem diabetes, é importante saber como identificar os sintomas. Boa, professora. Como é que eu vou saber se eu tenho diabetes? Ah, eu faço pouco exercício físico, realmente eu como muita gordura, muito sal, muito açúcar. Pois é. Olha aqui. Olha o pensamento da pessoa, do indivíduo. Frango assado, pão, sorvete, só coisa pesada. Olha o que ele tem. Cansaço fácil. Começa a fazer qualquer coisa, cansa. Muita sede, aumento do apetite, emagrecimento e urina aumentada. É claro, você precisa tomar água e você vai fazer xixi. Então, são sintomas, muito xixi, são sintomas da diabetes. E o tratamento, professora, pode ser ou não efetuado através da aplicação da insulina. O pâncreas não possui, mas você pode ingerir insulina sim, tá? E exercícios físicos você pode fazer. A prática de exercício ajuda a controlar a glicemia e a perda de gordura corporal, além de aliviar o estresse. Importante, muito exercício físico. Contagem de carboidratos, ou seja, muito carboidrato, muita insulina. Menos carboidrato, menos insulina, tá certo? E as tecnologias têm ajudado. Temos glicosímetros, temos bomba de infusão, para aplicar a insulina quando a glicose estiver muito alta. Temos tudo isso, a tecnologia está nos ajudando. A falta, o problema do diabetes pode causar várias doenças. Entre elas, pé diabético, que são aqueles pés com feridas abertas e que não fecham. Muito sério isso. Pessoal, importantíssimo. Estão sendo realizados estudos que no futuro possam encontrar a cura para o diabetes. Porém, ainda não há cura para o diabetes. O cuidado e a precaução são fundamentais, tá certo? Nesse vídeo, nós falamos sobre diabetes infantil e juvenil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Legenda Adriana Zanotto